Roda o pau! Roda o pau! Roda o pau! Ai, velho! Gravão de Deus! Eu tenho filho pra criar! Você não tem o manuseio do pau. Tô vivo? Não. Tá viviço. Morreu? Morreu? Ah, fez-se um pornô. Quem diabo é esse, meu Deus do céu? Olá! Pra você que chegou perdido aqui no vídeo, ó, essa é a parte 2. Então vai lá na parte 1, depois volta aqui. Pessoal, olha o que a Colônia Baus preparou aqui em casa no jardim. Olha, estão preparados? Estamos, capitão! Tô preparadíssima. Tô preparada. Tá preparada também, capitão? Tô. Que bom. Agora chegou a hora da prova da pinhata. A prova da pinhata, na verdade, tem os balões e quando arrebenta, caem doces. Aqui é diferente. Então a prova vai ser separada por duplas, tá? Tá. Vai ser Zé e Patrícia e Sami e Lecha. Tá. Chique. Um vai entrar com o olho vendado, vai botar a venda, e a outra vai narrando pra tentar o seu companheiro, a companheira entrar e estourar o balão. E o balão no balão tem água, tá? Eu pedi pra botar leite, mas eles não quiseram. Eles falam que é desperdício, não pode. Tem muitas crianças, muitos bichinhos precisando amamentar. Então vai ser a água da Chuca mesmo. Tá. É a água do poço, que aqui a água do poço é babado. Então vamos começar a primeira dupla? Vamos. Vamos. Como eu já fiz o pixi pra Lecha, né? Eu já fiz o pixi. O pixi. Fiz o pixi, ó. Vai dar certo, amiga. Você é pequenininha, você já é toda assim malemolente, toda mole. Mas por que você não vai? Porque, amiga, meu couro cabeludo tá com problema. Quando eu vi o quadro, minha pressão baixou um pouco. Porque se eu fosse com aquele negócio sentar ali de baixo, com esse cabelo que tá colado, e como eu tenho um problema assim de couro cabeludo, tal hora a peruca voa e não dá certo. Entendi, então. Tá meio descolado, não tá colado, tá amarrado. Samira, você pode falar pra direita e pra esquerda, eu também vou ajudar. Eu vou dar todo o direcionamento. Tá. Vai dar certo, confia. Vai! Eu sou Leste, eu vim de Jacarepaguá e eu vim para ganhar! Fechou o problema. Olha, Samira! Passiu. Ai, amiga, ajuda. Ó, vocês têm um minuto pra estourar a maior quantidade de balão. A dupla que estourar a maior quantidade é vencedora. Bota essa capa, te protege. Já começa a vendada daqui, é? Já começa a vendada daí. Ai, amiga. Pode ajudar ela a entrar, Samira. Gira oito vezes. Beleza. Gira oito vezes. Samira, tadinha, não. Tem que rodar ela? Acabou de almoçar? Acabou de almoçar, se eu der uma rodada aqui vai contar um segredo. Agora pega o pau pra ela, Samira. Pega o pau pra ela. Não dá no lado da agulha, não. Amiga, dá o pau na mão dela, é? É. Espera aí. Vamos pro pote cortar essa capa. Deixa ela pegar o pau lá dentro, já? Ih, gente, o que que é isso? Não, então... Piora aí. Não pega. Amiga, vou te entregar o bastão. Tem que tomar cuidado por causa da agulha. Entrega daqui mesmo. Tá aqui, amigo, o bastão. Deixa eu ver aqui uma coisa, ó. Essa altura aqui é chiquérrima. Essa aqui? Essa aqui. Vai. Vai começar, hein? Vai começar. Começou, vai por baixo. Pode pegar não, né? Isso aí, quem entra, bota a cabeça. Bota a cabeça. Não, gente, ele tem que falar valendo. Ele tá esperando a Nicole. Vai. Um, dois, três e... Já, valendo! Vai, treta, cuidado. Cuidado com o pau, bota pro baixo. Vai, vai, vai. Agora levanta. Só levanta o pau e taca pra frente. Ai, já foi um. Vai isso, dá bolada. Pra direita, pra direita. Vai isso. Tá muito alto o pau, mulher. Baixa um pouco o pau. Baixa o pau. Isso aí mesmo, aí mesmo. E pode ser nessa bola também. Vai, tá com o pau. Vai pra esquerda. Isso, agora outro, pronto. Meu Deus. Tá aí, tá ótimo. Vamos um pouquinho pra trás. Dá pro pau. Abaixa, abaixa. Roda o pau. Roda o pau. Isso, roda o pau. Vai pra esquerda, pra esquerda. Ai, não. Esse aí tá bom. Puxa o pau. Isso. Tá molhado que tá... Quebou mais um, pronto. Vai lá, tá aí. Tem um aí, tem um. Nossa, ela tá boa. O fio não, é um balão, porra. Vai, coisa assim. Pra esquerda, pra esquerda. Pra trás, pouquinho pra trás, pouquinho pra trás. Pra esquerda. Pra esquerda, pra esquerda. Pra direita, pra direita. Tá ótimo, agora... Mas acerta um pouco aí pra trás, vai sentir. Pra cá, um pouco. Ai! Meu Deus, tá aparecendo. Ah, du. Ela vai sair. Não é, tu quer matar o drag. Pronto. Agora, abaixa um pouco pra isso. Agora, vai um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. Tá aí, tem uma. Aí, tem um. Vai, vai. Pra frente, mais pra lá, mais pra lá. Baixa um pouco. Pronto, tá bom. Acabou, acabou. Esgotou o tempo. Mulher quase... Muito difícil. Amiga, mas você arrasou, ó. Mas você arrasou. Você estourou várias. Você estourou várias. Você avalou, foi tudo. Eu brilhei, gente. Achei que só tinha sido duas. Tu quer aí, Zé? Foi uma, duas, três, quatro. Quatro. Eu brilhei. Eu acho que brilhei muito hoje, nessa tarde maravilhosa aqui. Lesha e Sami pontuaram quatro pontos. Ah, foi tudo, foi tudo. Foi o que deu pra hoje, amiga. Amiga, você é profissional na palada, eu te juro. Chegou a hora da Pathy e do Zé. Bora, Zé. Dá o pau com a agulha do lado certo, pra ele não se furar. Vem, Zézinho. Vamos lá, meu querido. Lembrando que elas estouraram quatro. Posso te falar um negócio? Sabe de onde eu vim? Belco roxo. Já ganhamos, já. E pra quem é de Belco roxo, tem um lema, baixada cruel. Os sinistros são de Bel. Então assim, representa aí por gentileza, tá? Pra não aborrecer contigo, porque eu te paguei pra isso. E o pau? Ah, tá. O pau vai torar. Eu posso dar o pau na mão dele? Pode, amigo. Só que tá do lado certo pra não furar, né? Tá. Vou virar. Pronto. A agulha está acima da sua cabeça. Vai. Três. Dois. Dois. Um. Já. Vai, Zé. Pode ir. Já errou. Vai, vai, vai. Tem um na tua frente. Na tua frente. Vai. Pra direita. Pra direita. Pra baixo. Direita, direita. Isso, isso. Vai. Na tua frente. Pula que vai cair na sua cabeça. Vai, vai. Pula que vai cair na sua cabeça. Vai, vai. Pula. Vai, vai. Isso, vai pra frente. Não, pra trás. Pra trás. Trabalho no leite. Trabalho no leite. Trabalho no leite. Isso aí, pra frente. Pra esquerda. Engorda. Abaixa, abaixa. Tá certo. Pra trás. Pra trás. Pra outro tempo. Pra trás. Não, não, não. Acabou tudo. Isso. Vai, vai, vai. Vai pra frente. Vai pra frente. Pra frente. Pra frente. Pra baixo. Pra cima. Pra frente. Pra trás. Agacha. 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 Pra no chão. Trabalho no leite. Não estourou. Não estourou. Não vai ganhar. Esgotou. Parou. 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 Deu tempo. Pensei que ia ser fácil. Mas aí, quando entrou lá dentro, o calor. Tava um calor gigante. E aí, eu fiquei um pouco perdido com as bolas também. Pensei que tava fácil. Tem uma no chão. Mas não estourou. Ela soltou o laço. Você é telespectador. Você vai decidir. Você também assistiu agora. Esse menino é pai de três crianças. Você não vai aceitar, não. Ele é pai de três filhos. Você vai negar o prêmio de quatro litros de leite. Pra um pai de três crianças. Só porque o negócio não estourou? Sim. Sim. E agora? A gente vai rolar o desempate. E agora? O pessoal de casa vai desempatar. E agora? Ligue e vote. 0800. Ai, meu Deus. E agora? Fiquei ali dividida entre elas. Que é amiga de um lado. Amiga de outro. A gente não sabe pra quem torce. Caramba. Carasta pra cima. Eu pisei com formigueiras e formigas subindo no meu pé. Houve... Empate. Um empate. Ninguém vai ganhar o leite. Ou melhor. Leite pra todo mundo. Eu super aceito. Gente, o pessoal de casa decidiu. Acabei de receber. Ai, meu Deus, perdi. Eu tô sentindo um empate. Não, não tô sentindo nada, querida. É empate. É o que estourou. Vocês vão ter mais dez segundos pra entrar e tentar desempatar cada um dez segundos. Já aproveita que ele tá na capa pra ele primeiro? É. Aproveita. Entra, Zé. Vai, Zé. Dez segundos lá dentro, já. No meio. Bota. Vou pro meio. Fecha e dá o dez segundos. Ai, você vai ficar assim, ó. Vai ficar assim no balão, ó. Olha, gente. Para de dar o balão. Pela mão, você não aceita coisa dessas, os gays, gente. Não, é melhor você começar lá do meio. Ele passa vendado. Ele passa vendado, né, produção? Oi? Ele não é pai de três crianças. Já não é mais a mesma vitalidade. Pode começar do meio. Vocês são tudo mais novo que a gente. Gente, alguém responde. Pode começar do meio. Pode. Ele é pai. Tá na cota. Começa lá dentro. Pode. Vai, Zézinho. Essa peruca tá apertando minha cabeça. Eu tô ficando perturbada. Que peruca? Como assim é peruca isso? Extensão. Extensão, extensão. Zézinho, gravou o local? Aham. Abaixa. Olha só, não é pra estourar uma só, não. Se você puder estourar as três, eu vou te agradecer e fazer aquele pix pra tu. Vamos lá. Olha, pra desempatar, a primeira dupla vai ter dez segundos começando pelo meio e depois a segunda dupla também vai ter dez segundos. Quinze. Eu vou dar valendo, hein. Um, dois, três e valendo! Acabou o tempo. Ai, meu Deus. Vai, Zé, vai! Vai, vai! Vai, vai! Acabou. Ai, minhas frutas. Quente não caindo. Acabou. Meu zebou. Acabou, Zé Segundo. Acabou, acabou. Estourou nada, né? Estourou nada. Quase. É, Zé, realmente, você não tem o manuseio do pau. É hetero-oficial. Não tem. Calma, eu tô falando esse aqui. O bastão. Mas eu acho que o problema é essa agulha, hein. Olha aqui, ó. Tava aqui em cima. Aí vai também, né? E vai pro outro lado ou é aqui mesmo? A paulada que ele deu ali rasgou tudo. Agora é a Lecha. Lecha, quando eu dizer já, vai contar dez segundos pra você tentar desempatar, hein. Tá. Então, amiga, presta atenção que eu vou dar o já, hein. Tá. Olha, aquela ali tá mais cheia. Um, dois, três e... Já, valendo! Pronto, olha aí, ganhei. Obrigada. Eita porra! Socorro. Valo, mulher, tu me deu um bom banho. Olha, estourou as três. Ganhei! Agora eu fui zica. Agora você foi sincronizada, amor. Eu já vi um roubo, né? Ganhei! Não, ela fechou, ela fechou. Fechou! A dupla vencedora foi Lecha e Sami. Uuuuh! Cuidado com esse pau, cuidado com esse pau, que esse pau aqui marchou. Fui cansada ali pro octógono, mas consegui ganhar. O que a gente ia ganhar eu já sabia, né? Pelo menos na beleza. Mas a gente acabou ganhando tudo. É isso, tamo junto. Olha, gostei da palavra positiva. É, um espírito esportivo, né? Olha, vocês são todas estrelas, divas, são tudo babadeiro. Mas agora vocês não vão ser mais vocês. Chegou a hora de quem sou eu. Ai, meu Deus. Como vai funcionar? Eu tenho aqui fichas. Eu vou dar uma fichinha pra cada um. E aqui tem nome de personagem, cantor, objeto ou uma comida. Pode ser várias coisas aqui. Você vai estar com seu papel ali na testa. E aí, cada um de nós pode fazer perguntas pra descobrir quem é a gente. E a gente vai responder sim ou não. Só que são, no máximo, dez perguntas. Nós vamos começar pela Lecha. Escolhe um papel, amiga. As cartas, pega as cartas. Sopra. Ai, Lecha, que carta que é? Por que eu fechei o olho pra pegar, gente? Então vai. Então vamos lá. Pra dar a sorte. Pode? Pode. Sou uma artista? Sim. Sou mulher? Sim. Sou do funk? Não. Sou do infantil? Sim. Sou do Xuxa? Sim. Nossa! Ela leu. Como que eu peguei e ela misturou e eu peguei? Eu tô achando que você foi babadeira. Como é que eu olhei? Eu tava sendo fechado. Foi muito rápido. Quantas perguntas ela fez? Tá certinho. Quatro perguntas. Você fez cinco perguntas. A Lecha fez cinco perguntas. Ai, meu Deus. No quadro do Quem Sou Eu, eu só provei um pouco mais o quanto eu sou boa nos games. Chegou a hora da Pathy. Vai. Ninguém vai ter que fazer perguntas. Ela falou pra mim que eram artistas. Aí eu fui. E objetos? Foi muito coincidência. Seu nome foi inspirado na Xuxa, não foi? Que a sua mãe era fã da Xuxa? É, né? Eu sou um homem? Não. Sou um objeto? Não. É uma pessoa? Sim. Então eu sou mulher, tá? Eu sou uma cantora? Sim. Brasileira? Não. Uai! Calma que eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Já foram cinco perguntas. É a Beyoncé? Não. Meu Deus. Não é brasileira, é cantora. Caraca, eu vi muito rápido. Mariah Carey? Não. Ela é loira? Sim. Sim. Já foram oito. Não é Mariah Carey? Ela é castanha, eu acho. Lady Gaga? Não. Só tem uma... Meu Deus. Shakira. Mas eu sou uma! Ei! Mulher do Último Suspiro. Arrasou, mas ela brilhou, acertou. Vamos fingir que a Nicole não soprou, tá? Vamos fingir. Sou péssima com essas coisas. Sou péssima. Foi horrível. Acertou. Ai, gente, que absurdo, né? Agora é você, mulher. Agora é eu. Não precisa da produção nem pra fazer uma mímica, né? Seus falsos. Vamos ver. Tá. Olha. Tá. Eu sou mulher? Sim. Eu sou... Cantora? Sim. Eu canto funk? Sim. Vai matar também. Se a próxima pessoa acertar, vai empatar. Eu sou morena? Sim. Anitta? Acertou. Eita! Muito fácil pra elas. Anitta, Anitta. Agora é o Zé? É. Suavei. Zé Filipe. Mentira. Pode ir? Pode. É difícil, não é? É, já sei que é difícil. Não é muito, não. Não é, não. Sou homem? Sim. Sou cantor? Não. Sou ator? Não. Meu Deus, peraí. Vai, Sam. Ai, eu tô pensando aqui. A minha cabeça é grande, mas só tem ar. É homem, não é cantor e nem é ator. Sou branco? Não. Tô vivo? Não. Tá vivíssimo. Morreu. Morreu? Meu Deus, não tava sabendo não. Amigo. Sério. Tadinho. Não é o Jorge Laffo, não, é? Não. É, não. Foram seis, já. É o Mussum? Não. Não, é ator, né? Não é ator, não é branco, é homem, não tá vivo. Gente do céu. Não pode chutar. Ele é brasileiro? Sim. Tô pensando em todo mundo que morreu, sabia? Não. Gente, esse aqui é difícil, babado. Não sei, menina. Já foram aí, amiga. Eu não sei nem quem chutar. O Didi, não. O Didi tá vivo. Chutar a bola, amor. Chutar a bola. Ah, o Pelé. Acertou. Aê! É que eu não sou do futebol, bicha, né? Já viu. Agora é o Zé. O Zé que me ajudou. Futebol pra bicha? Ficou difícil. Pra mim, por uma escolha, as cartas não me ajudaram. Zé, agora chegou a sua hora. Escolhe uma fichinha. Quem será que é você? Quem será? Meu Deus! Ficou difícil. É um pouco difícil. Um pouco? Um pouco? Um pouco. Um pouco. Acho que você vai acertar. Sou homem? Sim. Cantor? Sim. Sou novo? Não. Eu fico com vontade de chutar, de soprar um apete. Sou cantor romântico? Não. Mais ou menos. Não. Acho que não. Acho que não. Gosto de mulher pra caramba. Pronto, olha aí. Como é? Já era. Se pergunte, pegou. Gosto de mulher. Gosto de muita mulher. O senhor cantou sertanejo? Não. Ai, já é verdade. Só tem imagina esplanando. É o cantor que mais gosta de mulher do Brasil, que mais gostava. Eu tô vivo? Não. Falou com uma autoridade. Não. A vivo não. Eu mais gostava de mulher. O senhor tem muitos filhos, muitos filhos. Eu sou muito religioso. Fez filmes educativos. Fez filme adulto. Eu não tô entendendo. Tá muito confuso na minha cabeça. Gente, ela deu todas as dicas. Eu sou brasileiro? Gente, ela é terreira. Sim, é brasileira. Ele tá perguntando se é brasileira. É brasileira, amiga. Eu juro por Deus. Não perguntei nem você. É funkeiro brasileiro? Funkeiro brasileiro. Funkeiro brasileiro. Funkeiro? Olha, na minha vez, não tenho isso, né, cara? Prova o machismo de vocês. Mr. Catra. Aceitou! Pensei que o meu ia ser mais difícil, mas já foi um... Coisinha mais leve. Todo mundo começou a dar dica ali. Eu fiquei um pouco perdido. Que a Patrícia falou uma coisa que não tinha nada a ver. Eu fiquei um pouco perdido em quem era, mas que no final deu tudo certo. Ver o sertanejo, alguém do piseiro com cátara na testa foi pra mim bem emocionante. Deu pra matar um pouquinho a saudade também. É isso, arrasou. Ai, que tudo. Brilhou. Ai, que tudo. Bem isso. Porque misturou filme aí com não sei o que. Cantou, atou pornô. Já fez filme pornô. Quem diabos é esse, meu Deus do céu? Eu não tava sabendo disso. Eu não sabia. Ele fez nem. Ah, tá. Eu não sei. Quem fez é o Bengala? Gente, é muito um vô com vô. Não tem ali em nada. Eu não sei. A Catra nunca fez filme pornô, não. Não, a gente fez filme do PLN. E foi um filme pornô, eu tô dizendo. Gente, eu confundo total. Porque na época do ensino médio, os meninos da minha sala ficavam zoando. Eu não sei o que, Mr. Catra. Não, era Kid Bengala, amiga. Em Catra sempre todo mundo falava, tinha muitas histórias, né? Tinha. O que eu sei é que ele teve muito filho. Isso aí todo mundo sabe, né? Ele falava que ele tinha um monte de time. Ele era muito inteligente também. E ele tinha uma esposa que era brava pra caramba, que eu conheci, que é a Silvia. Mas eu amo ela. Mas a Silvia botava a ordem. Eu não via esse monte de mulher todo, não. Agora que ele já tá no céu, já dá pra falar. Eu amei passar essa Colônia Baus com vocês hoje. Queria agradecer muito vocês por ter topado. Vim aqui na Roça, aqui no City, no meu projeto do Multishow. E voltem mais vezes. Eu quero ir pra casa de vocês também. Tem nada lá. Amiga, tem um cuscuz. Tem um cuscuz, tem um cuscuz, um cafezinho. Eu gosto também. Então pronto, partiu. Então é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês. Que Deus continue iluminando mais e mais a carreira de vocês. Amém. E abençoe sua casa também. Ai, obrigada. Espero que o pessoal aí de casa tenha gostado. Foi muito especial. E a gente se divertiu bastante, ó. Um beijo, pessoal. Fique com Deus. Um beijo, gente. Obrigada. Foi tudo. Obrigada, Brasil. Obrigada, Boninho. Foi chique. Minhas Flores, a gente fica por aqui, ó. Eu preciso muito que vocês se inscrevam, compartilhem, engajam. Porque quando vocês engajam, o Colônia Baus fica mais fervido. Fica tudo. Então não esqueçam de se inscrever. Venha pro Colônia Baus. Agora o pau tá com você. Mas eu não vou manusear o pau. Quem vai manusear o pau é o Zé. Vai com Deus, tá? É que eu fiz meu cabelo hoje. Diogo. Diogo? Diogo, não. Diogo. Diogo. Bicho é meu. Anitta, Shakira, meu Pelé. Bicho é logo Pelé, fiado. Não existe isso no tal, mona. Vamos ver que as cartas têm pra mim. Desculpa. E como que você viralizou? Não, foi de uma forma ilícita. Mentira. Porque vocês se inscreveram... A Galinha tirou minha atenção.